E aí gente, belezinha? Eu sou a Rafa do canal Brasílicans e essa é a Luna Mas enfim gente, estamos começando agora o primeiro diário da reforma da nossa casa nova aqui na Flórida Pra quem nos acompanha já sabe, compramos uma casinha aqui na Flórida, na praia Então, bem gostoso, tô olhando aqui agora os coqueiros, um céu azul bem legal Já estamos aqui há quase duas semanas, eu e as crianças, né? E enfim, muita coisa acontecendo, muito trabalho pra fazer, muito mesmo Só quem já mudou sabe como que é estressante e muita coisa mesmo pra fazer Então vou começar esse vídeo agora mostrando pra vocês um pouquinho de como foi o processo da troca do produto da nossa cozinha Então é isso gente, se inscreva no nosso canal no YouTube Não para Ela não me deixa falar gente Eu abro a boca e ela começa a gritar Se inscreva no nosso canal no YouTube, chega a gente lá no Facebook e também no Instagram Porque eu vou esmagar essa bebê agora! Antes de começar a falar sobre todo o nosso amado da cozinha Que a gente resolveu fazer aqui, a gente vai fazer uma mudança aqui na nossa cozinha Falar um pouquinho do piso Então quando a gente comprou a casa, a gente sabia que iria trocar o piso da cozinha e dessa sala aqui Porque não era um piso que estava combinando muito com o resto da casa E era a única parte, o único piso da casa inteira que não tinha sido trocado ainda E a gente trocou o piso, fizemos toda a escolha do piso e enfim, toda a negociação, pedindo orçamento Tudo isso por telefone e por e-mail, ainda lá em Utah Então quando meu marido chegou aqui, ele veio nove dias antes de mim Então quando ele chegou estava tudo combinado já com a empresa e eles vieram e trocaram o piso Então vou mostrar pra vocês um pouquinho de algumas cenas de como que foi E aí gente, belezinha? Hoje vamos fazer uma reforma aqui na nossa nova casa Contratamos uma empresa para trocar o piso Eu vou mostrar a parte que vamos trocar Dá pra ver que o piso tá lindo, a maioria do piso gostamos Mas essa parte aqui, como verde, nós gostamos e vamos trocar Então pra mostrar, tá aqui no quarto onde você come E aqui também na cozinha Então essa parte que vamos trocar Temos alguém que vai chegar aqui em breve Eu vou tentar mostrar todo o processo que eles fazem Eles vão ter que tirar o que tem ali e colocar novo piso Então vamos ver como vai o processo Então já chegaram os rapazes para fazer o trabalho e aparentemente eles são brasileiros Então vamos poder explicar o processo aqui um pouquinho A gente vai tirar toda a cerâmica que tem E depois vai raspar o trincéter, a toalha de ficar E depois instalar a madeira para funcionar o concreto Então vai estar uma bagunça aqui Enquanto eles quebram tudo o que fica aqui Vamos ver o processo como vai Justamos! Ok, agora já tiraram toda a cerâmica Dá para ver Já não tem aqui nem aqui na cozinha E agora eles estão usando essa coisa Uh, tá quente Mas para... como falar isso? Nivelar Ah, nivelar, lixar O piso para ficar nivelado É, a maioria do trabalho é basicamente tirar a cerâmica Parece... e preparar o piso para colocar novo Estamos com progresso Então hoje é novo dia Eles já começaram a instalar Ah, aqui eles tinham que volver porque tomou muito tempo tirando toda a cerâmica e tudo Aqui na cozinha, pode ver o piso original Que estava embaixo da cerâmica Ah, mas tudo está parecendo bem legal agora Ok, agora eu quero mostrar o produto final Porque eles terminaram e aqui está o piso Novinho Eu acho muito melhor que a outra É parecido com esse piso, então acho que combina muito bem Aqui na cozinha também Desculpa a bagunça, mas assim é a mudança, né? E agora o próximo projeto é fazer reforma com esses cabinetes A cozinha, essa parte da cozinha Mas é isso, gente O que foi mais legal foi que eles fizeram tudo em um dia Você imagina, tirar o piso todinho, todo o azulejo aqui da cozinha E da salinha de jantar em um dia Em alguns momentos tinham três rapazes aqui Outras vezes eram dois Pois, e legal que eles eram brasileiros, né? É engraçado que quando a gente começou a fazer a negociação Telefonema, eles não sabiam que eu sou brasileira Só depois que a gente veio descobrindo Na hora que eles estavam realmente aqui pessoalmente Que aí meu marido descobriu que eles eram brasileiros Por causa do sotaque Mas enfim, então foi super rápido o serviço Porque assim, chocado Eles falaram, ah, um dia a gente termina, um dia a gente termina E aí eles terminaram Ficou bem legal o piso Agora eu vou mostrar pra vocês como que está Mostrar um pouquinho do antes E o depois, como ficou o nosso piso da cozinha Também assim ficou o nosso piso, gente Eu amei Achei ficou muito bacana Ele é tipo um piso que imita madeira Mas se não é madeira Ele pode ser molhado Enfim, já molhou várias vezes E ele, eu acho que combina Com o piso que tem na casa inteira, né? Toda casa é esse piso aqui Repara as caixas, bagunças de mudança Casa inteira é esse tipo de piso E esse aqui é o piso novo Que é o piso da cozinha Então só mesmo na cozinha Na salinha de jantar aqui Que está com esse piso novo A gente achou que valeu bastante a pena Deu um ar bem diferente pra casa E agora eu vou contar pra vocês um pouquinho De como que está sendo toda a parte da troca dos armários da cozinha E por que que a gente resolveu trocar ao invés de pintar Então, quando a gente começou a pesquisar sobre essa troca dos armários da cozinha A primeira opção era Vamos pintar os armários da cozinha Que é o mais barato, o mais comum, o mais rápido A gente começou a fazer orçamento Só que a gente começou a ver que algumas empresas estavam falando Ah, não vai ficar muito bom É melhor não fazer Porque o nosso armário da cozinha Ele não é madeira mesmo, sabe? É um outro tipo de material Que tipo, é como se fosse um plástico Como se fosse... Eu vou mostrar pra vocês Tá vendo isso aqui, ó? Eles iriam tirar essa parte E colocariam outra branca Então é como se eles colocassem tipo um adesivo Basicamente Então eles fariam isso em toda a cozinha Só que a gente contou com algumas empresas Algumas estavam cobrando a gente tipo 6 mil dólares Pra fazer esse trabalho aí Só que aí manteria os mesmos armários O mesmo modelo A parte interna ia ficar exatamente a mesma coisa Tem algumas partes internas que estão um pouquinho velho Algumas coisas quebradas Então a gente achou melhor não fazer isso E também por causa da questão do preço Tava muito caro pro serviço que eles estavam oferecendo A gente contou com várias empresas Meu marido sabe com o que, né? Ele gosta de pegar o melhor preço em tudo Então realmente ele pesquisou bastante Falou com várias empresas diferentes Vimos três opções, né? Pra reformar a cozinha Você ia primeiro pintar E algumas empresas falaram que não pintariam Por causa da questão do material do armário Que não valeria a pena Que enfim, não ia ficar bom Que daqui a um ano, dois Já começaria a descascar Enfim, então a gente meio que descartou A questão de pintar Pintar, a maioria deles tava falando Que 3.500 dólares Pra pintar os armários da nossa cozinha Aí a gente começou a pensar no refacing Que é como eu já falei Trocar essa parte de fora do armário Na verdade Minto, minto, minto Essa parte de refacing O que eles fariam? Eles trocariam essa laminazinha assim Que tá ali marrom Colocaria uma branca, né? E aí as portas eles colocariam Porta nova Era isso É tanta coisa que confundi Mas basicamente trocaria as caixas Porque tá vendo? Cada armário é uma caixa Isso aqui é uma caixa Isso aqui é uma caixa E isso aqui é uma caixa Então eles trocariam Colocariam branco ao redor Tipo, sabe? Dos lados Pra ficar branquinho E aí a porta Tiraria essa porta E colocaria uma porta nova Branca de madeira A gente falou Tá bom, quanto que fica isso? A maioria deles falava 7.000 7.500 dólares Pra fazer isso na cozinha toda Incluindo também Os armários do pantry Que é a parte onde você guarda comida E tudo mais E também retirar toda essa parte aqui de cima Começando aqui Eles vão tirar tudo Então não vai mais ter isso aqui em cima Então vai ficar livre Porque a gente, nossa Não deixa a hora Porque a gente fica batendo a cabeça toda hora Aqui nessa quina E enfim Não é muito legal Fica mesmo no caminho Assim, tá bem no meio Basicamente isso que eles fariam Só que aí A gente falou Tá, como é que ficaria o preço Pra trocar tudo, tudo Tirar todos os armários Colocar armários novos A gente até contou com uma mesma empresa Que falou que fazeria o refacing Eles falaram que ficaria em torno de 6.000 dólares Então pra trocar Tirar tudo E colocar tudo novo Novinho Ficaria mais barato do que fazer o refacing, né Que é basicamente Tentar trocar as portas Com uma porta nova Então a gente falou Então é melhor colocar um novo, né Porque realmente ainda tem umas portas assim Umas portas que estão meio quebradas Na parte de dentro Assim, dá pra ver que tá usadinho Então uma decisão mais sábia Assim, financeiramente E a longo prazo É tirar tudo E colocar tudo de novo Então é isso que a gente tá fazendo Hoje é terça-feira Amanhã é quarta E eles chegam aqui Oito horas da manhã E vão tirar Tudo dos armários da cozinha Tô animado Vai ficar tão bom Confesso que a gente tá um pouco de medo Porque Como se sabe A gente nunca teve uma casa Então Decisões assim São bem A longo prazo, né Então a gente espera que fique bom A gente vai também trocar essa pedra aqui Que na verdade não é uma pedra Eu acho que é madeira Ou um plástico Não sei A gente vai trocar Vai colocar tudo isso aqui de granito Deixa eu mostrar pra vocês Como que vai ficar Vai ficar lindo E a gente tá bem animado Vou gravar tudo pra vocês Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho aí De como que tá um update Dos nossos planos pra cozinha Vou mostrar pra vocês O modelo que eu comprei Dos puxadores Então vai ser branco Com puxador preto Eu escolhi esse aqui Quadradinho Achei ele bem bonito E eu comprei tudinho lá Numa loja de Loja de construção Então já tá todo aqui Todos os puxadores São 23 desse E 11 desse Então pras portas Vai ser o quadrado E pras gavetas Vai ser esse longo aqui Que eu achei que é Meio que uma tendência Que eu acho legal Achei bem bonito também E outra coisa também A gente também Cotou com uma empresa Pra reformar tudo Porque assim Meu marido ele queria O que ele queria fazer né Tirar essa parede aqui Eu vou mostrar pra vocês E aumentar o teto Porque esse teto aqui Da cozinha Ele é um pouquinho Mais baixo Do que o resto da casa Deixa eu mostrar pra vocês Cotamos 35 mil dólares Então realmente Não é viável Pra gente agora E eu acredito Que não ficaria bom Se tirasse essa parede toda Teria que mover a geladeira Pra um outro lugar Ou ficaria aqui A gente fecharia aquela porta Que já é um plano né Ou então colocaria aqui Nesse espaço Enfim A gente tava pensando Pensando e resolviu Não fazer isso Porque né É um projeto que Muito mais a longo prazo E muito maior Muito mais demorado Então a gente resolveu Fazer um meio que no meio termo Mas enfim Deixa eu mostrar pra vocês Como que tá a cozinha agora Antes da gente se despedir do vídeo Então ó gente O plano seria né O plano inicial Tirar toda essa parede aqui E aumentar o teto da cozinha Porque vocês estão vendo Que ele é mais baixo Do que o teto normal Da casa inteira Então colocaria né Ele nivelaria pra cima Então ficaria mais alto O teto Mas não é o que me incomoda Ele ainda é bem alto Na verdade Só que o que eu não gostei É que ficaria com uma parede Só aqui na minha cozinha Na minha sala Essa seria a única parede Que eu teria pra decoração Entendeu Então a gente resolveu Manter como que tá Deixar assim mesmo Essa parede por enquanto A gente também perderia Os dois pantries Que são essas partes Pra colocar mantimento Perderia esse armarinho de cima E ia ter que colocar A geladeira em outro lugar Então talvez Eu colocaria a geladeira assim E tamparia aquela parede Ou então colocaria A geladeira aqui Só que tá vendo Que não cabe Então ia ter que destruir Essa parte Enfim Ia ficar uma bagunça Então a gente resolveu Não fazer isso Só fazer a opção Que eu falei pra vocês mesmo Que é trocar Todo o armário da cozinha Então é isso gente Esse último takezinho Que vocês vão ter Da nossa cozinha Desse jeito Amanhã vai trocar tudo Eu tô tão animada Porque não aguento mais Colocar, deixo tudo na caixa E enfim Vai ficar tudo muito legal Não deixa a hora De colocar tudo no lugar Desfazer nossas caixas Organizar nossa cozinha E é isso gente E a outra coisa gente É engraçado né Porque assim Por que que ficou mais barato Trocar Colocar O armário completamente novo Ao invés de Pintar E trocar a porta Por causa da mão de obra Aqui nos Estados Unidos A mão de obra É muito Muito cara Então pra eles Seria mais trabalhoso Fazer toda essa parte De tirar essa lâmina E pintar E colar Enfim Trocar as portas Porque as portas Eles encomendariam ela Em madeira mesmo Né Madeira não é branca Então eles encomendariam A mesma dele Depois eles se levariam Pra loja deles E aí eles pintariam Essas portas de branco Então dá muito mais trabalho E demora muito mais dias Então é bem mais fácil Só fazer a encomenda E eu acho que os armários Estão vindo lá do México Já chegaram né Porque vai instalar amanhã Mas eu acredito que Eles vieram lá do México Tô aqui desenhando A mão da Luna Por isso que eu tô indo pra baixo Mas enfim Então é isso Espero que tenham gostado De acompanhar um pouquinho Os seus projetos E como que tá ficando tudo E é Bye E amanhã a gente começa A reforma real Aqui da cozinha Eu vou gravar tudo Pra vocês Fiquem tranquilos Que eu sei que vocês Querem acompanhar Vou gravar toda a reforma Todo o processo De tirar e montar Enfim E é isso gente Espero que tenham gostado Do vídeo Deixem um like Se inscrevam no nosso canal Também segue a gente Tá lá no Facebook Tá bom? Um beijo Até amanhã No próximo vídeo Tchau Tchau Manda beijinho Mua Mua Tchau 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 Tchau